Não tem manhã, vou me rasgar com cachaça, sem ela na minha cama Quando lhe dou um abraço, ela me abraça também Que jura chegar se esforça pra me amar e querer bem Finge até que me deseja, mas quando ela me beija, tá pensando em outra fé Meu amigo, me perdoe por estar lhe alugando Sei que tá ficando tarde, o bar tá quase fechando, pode ir pra casa dormir Que eu vou ficar aqui, pensando em ela e chorando Pode ir pra casa dormir Que eu vou ficar aqui Pensando em ela e chorando Mulher ingrata e fingida Não me engrimarei eu dizer Que o mal da minha vida Pra mim não se proceder Seguiste os meus encargos Com sorrisos e beijos fracos E me deixaste alucinado Teu sofrimento é sem pausa Minha mulher é porto bacana Vou morrer Embriagada Embriagada eu percebo Que alguns dos meus camaradas Me perguntam Me perguntam Por que bebo Pra caírem pelas calçadas Eu errei com a cabeça e digo Respondo os meus amigos Não bebo por vaidade Bebo pra desaparecer Uma mágoa e esquecer De quem me fez falsidade Toda minha amargura Foi amar quem Deus me ama Jogando de amargura O meu coração reclamo O que mais me diminui Eu lembro que já fui Da sociedade Todo pra hoje Viver sozinho Triste como um passarinho Na hora dessa aldeia Triste de quem se apaixonou Como eu me apaixonei Foi por causa Dessa dor Que eu me derrubarei Quando eu estiver bem Minha mãe Chega a dizer Cabra a casa Filho amar Saiu nas ruas do mar E o povo de repente Estou gritar Como houve sentinéria Apaixonar Que eu me derrubar Que eu me derrubarei Que eu me derrubarei Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.